Olha pessoal, a tragédia ambiental chegou até aqui, Pedra do Sal e chegou em Pedra do Sal em grandes proporções. Vocês percebem o trabalho de dezenas, de centenas de funcionários da limpeza pública urbana. Eles já recolheram milhares de sacos com essa grande quantidade de óleo que se instalou aqui na Praia de Pedra do Sal. Olha a situação aqui, veja como esses trabalhadores precisam conviver inclusive com essa parte da ameaça à saúde, à própria saúde deles. Lógico que todos estão com equipamento de proteção, mas ninguém sabe a real composição desse óleo, desse petróleo. Essa praia aqui é completamente tomada por trabalhadores e agora estão chegando os integrantes da Marinha. Uma equipe da Marinha também está chegando ali, você percebe a presença dos marinheiros agora. E vale destacar esse trabalho aqui do pessoal que chegou nas primeiras horas da manhã. Percebam a porra, a densidade do material, como é difícil inclusive com as mãos recolher. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês os caminhões que estão aqui fora. São caminhões que a Limpurgo colocou pra retirar o mais rápido possível, o mais breve possível. A agilidade é importante. Mais de 405 homens foram destinados para as praias de Salvador pra fazer esse serviço de utilidade pública. De preservação da ecologia e da própria vida marinha aqui. Olha pessoal, vestígios de uma quinta-feira muito triste aqui em Itapuã. Vocês estão acompanhando em Pedra do Sal o trabalho de garis. Olha aqui, mais um saco de petróleo, de óleo sendo carregado. Tem o que aí? Uns 15 quilos, 20 quilos? Tem, 15 quilos. Só nesse saco aqui, 15 quilos. E você acha que já retirou quantos hoje? A gente já retirou mais de 2 toneladas já. Mais de 2 toneladas. É, não é pra menos. A turma tá aqui desde as primeiras horas da manhã. Desde 6 horas da manhã. Desde 6 horas da manhã. Muitos ainda nem tiveram a oportunidade de almoçar, de descansar, pegando o plantão seguro, não é isso? É isso. Rapaz, vocês estão de parabéns. Obrigado. Eu que agradeço a vocês. Bom trabalho aí, ó. Além da turma da limpeza pública, ainda tem o pessoal da marinha. Muitos funcionários da limpeza pública tem o pessoal da marinha. E aqui temos uma turista. A senhora é turista? A senhora tá achando o que dessa situação que a gente vive aqui agora? Eu não falo português. Ah, ok. Mas me parece muito triste e muito terrível o que eu vejo. De onde é a senhora? Argentina. Argentina? Buenos Aires. Seja bem-vinda. Infelizmente, nessa situação. Fica até quando? Não, até amanhã. Até amanhã vai embora. Boa viagem. Muito obrigada. Tá aí. A turista argentina que está muito triste, não é pra Minos, por encontrar Salvador, encontrar Pedra do Sal, desse jeito. Enquanto isso, os trabalhadores continuam ali tentando descansar um pouquinho e agora fazendo o rescaldo da limpeza aqui. Olha que imagem. Essa é a imagem. As luvas de um trabalhador. E aqui, os guerreiros da limpeza. Bom, então era isso aí pra mostrar. Infelizmente, essa tragédia ambiental a gente volta a qualquer momento. O pessoal aqui, essa rua de Pedra do Sal, que normalmente é muito calma, principalmente nos dias da semana, virou uma espécie de quartel general de várias equipes, principalmente a equipe verde, o pessoal da Limpurbe e também a turma da marinha. Você vai perceber aqui que são tantos trabalhadores que a Limpurbe teve que colocar um ônibus, dois ônibus à disposição das equipes de trabalho aqui ao longo do dia. Tem mais outro ônibus ali atrás. O pessoal começou cedo, às seis da manhã. Uma atividade muito intensa e que merece os parabéns. Alguns desses sequer tiveram tempo pra almoçar. Outros estão descansando ali e agora o pessoal se recolhendo depois de um dia de muita labuta. Parabéns aí ao trabalho de vocês, eu não me canso de falar. Obrigado aí. Eles estão encerrando grande parte das atividades hoje. E a gente torce pra que essas manchas aqui, estão até aqui, vieram parar até aqui. Segundo informações ainda não confirmadas, duas toneladas de óleo de petróleo foram retirados graças à ajuda desses trabalhadores e desses veículos. No total, até o momento, a Prefeitura de Salvador informa que foram, até o início da tarde de quinta, foram 26 toneladas de óleo de petróleo retirados aqui nas praias de Salvador. E a gente espera que termine por aí. E essa turma aqui eu poderia estar já descansando, mas está no plantão dobrado, desde seis da manhã. Tá valendo a pena, né? Tá valendo a pena. Sair protegendo a saúde. Um abraço, gente. Valeu. Um abraço, gente.